Concentrado, Jael. Partiu pra bola, Jael! Gol! É do Joinville, de falta, partilheiro da Série B, gol de Jael! Mas, por dia, o torcedor do Joinville aqui na arena, um lindo gol de um tiro que pressionou durante toda a partida. E Jael, que está em ótima fase! De novo a palança de... Justiçoado, como é difícil, tá preocupado, moreno da portuguesa batida! Gol! É do Paraná, do Canindé! É, aos 43 minutos do primeiro tempo, festa do torcedor Raradista! Comprunça de falta perfeita do Lúcio Flávio, olha que o brinco, toca por cima da barreira, bola fraca na trave! Fez antes para o Rafael Santos, torreiro da portuguesa apenas ameaçou, mas viu que nada poderia fazer! E aí Se for, essa câmera batei assim? Vou ver Whileky Tchau. 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 Tchau.